Como fazer um relógio de sol Usando paus e pedras para fazer um relógio de sol básico Reúna as ferramentas Esse relógio extremamente básico é uma ótima maneira de explicar o conceito com pouquíssimo Planejamento Para fazê-lo, você só precisa de alguns itens encontrados no quintal Uma vareta com cerca de 60 centímetros de comprimento Um punhado de pedras e um relógio de pulso ou um celular para saber que horas são Encontre um local ensolarado para colocar a vareta Procure por uma área exposta ao sol durante o dia todo Empurre uma extremidade da vareta na grama ou na terra Se você mora no hemisfério norte Incline a vareta um pouco para o norte Caso mora no hemisfério sul Incline-a um pouco para o sul Se não tiver acesso a uma área gramada com terra macia Você pode improvisar Encha um balde com areia ou cascalho e coloque a vareta diretamente no centro dele Comece às 7 horas da manhã Se quiser completar o relógio em um único dia Comece de manhã Depois que o sol nascer Observe a vareta às 7 horas da manhã Conforme o sol a iluminar A vareta lançará uma sombra no solo Use uma das pedras para marcar o local onde a sombra cair no chão Volte para a vareta a cada hora Coloque um alarme ou fique de olho no relógio de pulso para atualizar o relógio de sol a cada hora Volte às 8 horas da manhã e use outra pedra para marcar onde a sombra da vareta cai no chão Faça o mesmo às 9 horas Às 10 horas e assim por diante Se quiser a maior precisão possível Use giz para marcar cada pedra com o horário exato em que você a colocou no chão A sombra vai se mover no sentido horário Continue esse processo até anoitecer Volte a cada hora e coloque uma pedra no chão Repita até que não haja mais luz do sol O relógio estará completo no fim do dia Enquanto o sol estiver brilhando Você pode usar esse dispositivo simples para saber que horas são Fazendo um relógio de sol simples para crianças Reúna as ferramentas Este relógio fácil é um ótimo projeto para crianças em um dia de verão As ferramentas necessárias são muito simples Você provavelmente já tem todas em casa São elas Lápis de cera ou canetinhas Um prato de papel Um lápis afiado Tachinhas Uma régua e um canudo de plástico Comece a preparar o prato perto das 11h30 da manhã em um dia ensolarado e sem nuvens Escreva o número 12 na borda do prato com um lápis de cera ou uma canetinha Esse número representa o meio-dia Pegue o lápis afiado e empurre-o no centro do prato de papel Remova o lápis para ficar com um buraco no centro Use uma régua para desenhar uma linha reta a partir do 12 até o buraco feito no centro do prato Use uma bússola para determinar o norte Relógios de sol avançados exigem que o canudo Que é chamado de gnomo Fique um pouco inclinado O gnomo aponta para o polo celeste mais próximo Que é paralelo ao eixo da terra Esse é o polo norte para aqueles que vivem no hemisfério norte Se você mora no hemisfério sul É o polo sul Leve o prato para fora Pouco antes do meio-dia Leve o prato para fora de casa Coloque-o no chão Em uma área que ficará exposta ao sol o dia todo Enfie o canudo no buraco no centro do prato Empurre o canudinho Empurre-o um pouco para que fique inclinado para o norte ou para o sul Dependendo de onde você está Você deve sempre empurrá-lo para o polo mais próximo Gire o pato ao meio-dia Gire-o para que a sombra fique alinhada à linha que você desenhou Como você só está medindo as horas de luz do sol O prato acabará parecendo um relógio Mostrando apenas 12 horas Enfie algumas tachinhas no prato para prendê-lo ao chão Volte ao prato uma hora depois Às 13 horas Volte ao prato e veja a posição da sombra do canudo Escreva o número 1 na borda do prato Onde você vira a sombra caindo Coloque um alarme e volte a cada hora Continue marcando a posição da sombra na borda do prato A sombra vai se mover no sentido horário Fale com seu filho sobre a sombra Pergunte por que ele acha que ela está se movendo Explique o que está acontecendo conforme a sombra se move em torno do mostrador Repita esse processo até o pôr do sol Continue marcando o prato a cada hora até acabar a luz do sol Nesse ponto O relógio de sol estará completo Verifique o prato no dia seguinte Deixe seu filho voltar ao prato no próximo dia ensolarado E falar que horas são com base na posição da sombra Esse dispositivo simples pode ser usado para indicar as horas em qualquer dia de sol Montando um relógio de sol avançado Corte um círculo de 51 centímetros de diâmetro de uma placa de madeira compensada de 2 centímetros de espessura Ele será a face do relógio Cubra ambos os lados com primer Enquanto o produto seca Pense na aparência desejada para o relógio de sol Você vai precisar escolher um estilo para os números Como algarismos romanos Números padrão e assim por diante Escolha as cores que deseja usar e Se quiser Um desenho ou ilustração para colocar na face Esboce alguns modelos diferentes até decidir algo Desenhe seu projeto final sobre um pedaço grande de papel redondo Você o usará como um estêncil para transferir o desenho para o círculo de madeira Portanto faça-o na escala correta Agora Você precisa colocar os números no desenho O que exigirá medidas precisas Use uma régua e um transferidor para fazê-lo Comece com o número 12 no topo Como na face de um relógio Meça onde está o centro do círculo e use a régua para desenhar uma linha precisa do 12 até ele Use o transferidor para medir exatamente 15 graus para a direita Marque o número 1 ali Use a régua para desenhar outra hora e continue marcando os números a exatamente 15 graus de Distância Siga no sentido horário e use o transferidor para ir marcando os números até chegar ao 12 Que ficará diretamente em frente ao primeiro 12 Eles representam o meio-dia e a meia-noite Depois Recomece com o 1 até terminar no 12 original Os números agora estão marcados com precisão no papel Todas as 24 horas são representadas para que o relógio fique mais preciso Quando as estações mudam A posição da terra também se altera No verão Os dias são mais longos No inverno Eles são mais curtos Certos dias de verão fornecem mais do que 12 horas de luz solar Pinte o desenho no círculo de madeira Use o papel como um estêncil para que os números e as linhas das horas combinem com o que foi Medido com precisão Use marcadores permanentes para colocar os números na madeira Já que eles precisarão de detalhes Os marcadores à base de óleo são melhorers do que os comuns Já que resistem melhor ao clima Obtenha o gnomo Ele é a parte do relógio de sol que lança a sombra Trata-se de um pedaço de cano rosqueado Que precisará ter cerca de 5 a 7,5 centímetros de comprimento e diâmetro de meia polegada O diâmetro do gnomo deve ser um pouco mais largo do que o do cano em si Improvise uma ponta cônica O comprimento do cano e a ponta do gnomo não devem medir mais do que 7,5 centímetros no total Pinte o gnomo da cor que quiser para evitar que ele enferruje Prepare o poste do relógio de sol para montagem É sobre o poste que a face do relógio O círculo de madeira Será montado Você vai precisar de um poste de madeira de 89 por 89 por 184 mm Formado à base de pressão e tratado Para resistir ao clima Ele precisa ser perfeitamente reto e não ter grandes rachaduras Para que a montagem seja correta A parte de cima do poste deve ser cortada em um ângulo preciso Para obter esse ângulo Subtraia sua latitude atual de 90 graus Por exemplo Se você estiver localizado a 20 graus S Faça um ângulo de 70 graus no poste Corte o ângulo no poste Desenhe uma linha em ângulos retos usando um esquadro de carpinteiro A 15 centímetros da parte de cima do poste A linha será o lado inferior do ângulo Use um transferidor para medir o ângulo e depois corte usando uma serra de bancada Em seguida Meça o centro da face do relógio e faça um buraco nele Teste o encaixe do poste ao relógio usando um parafuso para madeira sextavado 5 16 avos Só para garantir que tudo se encaixa bem Faça um buraco para o poste Encontre um local ensolarado para o relógio e cave um buraco para o poste Veja se não está tocando em cabos ou linhas subterrâneas Coloque o poste no buraco para ver se ele não fica a mais do que 1,5 metro do chão ao ficar de pé Use a bússola para garantir que o ângulo cortado está voltado para o sul E um nível de carpinteiro para que o poste fique exatamente na vertical Use cimento para fixar o poste em seu local permanente Deixe secar por alguns dias antes de montar a face do relógio Prenda a face do relógio ao poste Use parafusos para madeira sextavados de 5 16 avos por 5 centímetros Aperte o parafuso o suficiente para manter a face no lugar Mas de modo que você ainda consiga virá-la com facilidade Coloque a flange diretamente sobre a face do relógio Você deverá ser capaz de ver o parafuso no buraco central da flange Use a mão direita para parafusar o cano do gnomo na flange Que você deve segurar com a mão esquerda Gire a face do relógio para que as linhas das 6 horas e das 18 horas fiquem horizontais Em seguida, alinhe o gnomo para que essas mesmas linhas pareçam estar passando diretamente pelo centro A linha do meio-dia também deve parecer passar direto pelo gnomo Defina o horário e prenda o gnomo Você deve definir a hora certa durante o horário de verão para que a leitura seja precisa Segure a flange com firmeza usando a mão esquerda E use a mão direita para girar a face do relógio Veja que horas são e continue virando a face até que a sombra do gnomo mostre o mesmo horário no relógio de sol Use um lápis para marcar onde os 4 parafusos da flange estão e tire essa peça Agora, aperte o parafuso sem mover a face do relógio Faça buracos para os 4 parafusos e prenda a flange ao relógio Finalmente, aparafuse o gnomo Faça buracos e prenda a face do relógio Faça buracos e prenda a face do relógio